O carizão, o que você tá aprontando aí, mano? Mano, eu vou dar um... Você lembra desse carro aqui, né? O carro tá parado aqui, abandonado, mas... Tá abandonado não, eu já fiz, ó, fiz um cardan já, ó. Fez o quê? Fiz um cardan aqui pra poder fazer a ligação do motor aqui, ó. Rapaz, não tinha antes. Não tinha o cardan, é. Tava só a adaptação do motor. Ah, então você já voltou o motor de volta pra cá? Já, já voltou pra cá, já, já deu uma revisada nele, ó, cabeçotão novo. Rapaz, do céu. Eu vou dar uma pintada nele agora, ó, fazer a parte elétrica. E agora nós vamos reativar o projeto. Rapaziada, então você que tá chegando agora e não tá entendendo, pra quem é antigo no canal, sabe que a gente tem esse Fiesta aqui. A gente fez aí um projeto, fez um quadro aqui dentro do lugar do motor aqui, pra adaptação do motor de twister. E por que a gente parou esse projeto? A gente abandonou esse projeto aqui. Porque deu um problema no cabeçote, mano. O cabeçote lá, a gente precisou usar ele e o mesmo daqui tava zoado. Aí acabou. O cabeçote que nós ia usar aqui deu problema, zoou. Então a gente teve que esperar chegar um cabeçote. Como aqui a gente não faz essa recuperação de cabeçote de twister 300, a gente teve que esperar. Então demorou aí, final de ano, a correria demorou mais de mês aí. Eu acho que eu creio que demorou uns 5, 6 meses pra chegar esse cabeçote. E a gente conseguiu montar agora. Então é isso aí. Agora a gente tá voltando os projetos que estão atrasados. Então esse daqui é um deles que tá bastante atrasado. E mano, diz o Cauê que vai funcionar isso aqui hoje. Como é que você tá passando fita aí? Eu vou deixar o boi bonito, né? Não é porque... Só deixar bonito? É uma gambiarra que tem que ficar feita. Tem que ser um boi bem bonitão. Não, mas tá praticamente não tem nada aqui. Aqui vai ficar sem nada. Não, arranquei tudo já. Já arranquei tudo. Eu vou fazer agora uma parte elétrica bem bonitona. Olha aqui pra vocês terem uma ideia, rapaziada. Deixa eu abrir um pouco aqui o longo da câmera. Olha aqui como que ficou. Vai dar pra vocês ver melhor, né? Olha aí, ó. Como que tá? Tá sem nada. Tá sem o motor aqui. Esse parabriso, essas coisas aí de limpar o parabriso, vai funcionar tudo? Vai funcionar, vai funcionar tudo. O chicote tá aqui no chão, ó. Chicotalhada do carro. Aí o Cauê vai adaptar o chicote de tuíça aqui mesmo. E a gente vai, mano, vai dar uma reformadinha nesse carro, deixar ele bem bonitão. Agora você imagina. De vez em quando a gente vai fazer uma brincadeira, né? A gente vai levar os rolezinhos de moto, né? Agora você imagina a gente chegando com esse carro aqui, conversível. A gente vai cortar o teto ali. Vai cortar o teto? Vamos cortar o teto. É nada, Cauê. Vamos cortar o teto. Vai chegar de conversível. Puxando uma carretinha atrás. Cadê esse mil em cima, não pensou? Rapaz, olha aqui esse mil aqui, rapaziada, ó. Imagina pôr esse mil ali e puxar esse mil zona drag aqui. É, vai parar o bairro, hein? O carro deve ter uns... Acho que tem uns 300 quilos esse carro, será? Não, tem mais, ó. Será que tem mais de 300 quilos esse carro? Acho que tem. Tem uns 500 quilos, 600 quilos, sei lá. Porque o Ubi tem 900 quilos, não é? É? É. O Ubi montado. A moto sul ali, ela tem uns 190 quilos? Não tem nada. Tem uma moto original, é 180 quilos. Minha moto ali é até uns 160 quilos. Eu acho que dá pra puxar de boa. Dá, né? Ah, dá. Então, a partir daqui, o carro aí vai colocar a tampa. O que que falta pra ligar esse motor? Fazer o chicote? Vou fazer o chicote aqui rapidão, vou posicionar a bateria. Aqui tá certo? Só pôr a tampa? Só colocar a tampa só e olhe. Pôr a tampa do volante aqui, a tampa do estator. E só pôr o óleo no motor já funcionar. Então, ela já volta já pra mostrar pra vocês. Já funciona o financiamento desse carro aqui. E mostrar também o que o cara vai fazer. O que é o embreagem que eu vou pôr aqui? Embreagem? Só quero ver então, né? Já volta aí já. Rapaziada, o cara deu uma pintada no motor, no negócio aqui do motor não, né? Deu uma pintada no... Qual que chama? É a cofre? Deu uma pintada no cofrinha aí, japonês. Você tá achando esse projeto aí? É da hora, hein? Pensaram que tava abandonado? É igual aquela música lá. Pensaram que eu estava derrotado. Ah, tava lá. Como que é? Quem pensou estava errado. É, filho. Quem pensou estava errado. O motor tá aqui e hoje vai andar aí o carro, hein? Será que vai ter porção pra puxar a S1000 ali com a carretinha? Hoje, não é garante, vai funcionar. Andar é outro... Ah, é, vai funcionar. Entendi. Andar é outra história, rapaziada. Mas tá aqui o carro já, olha aí, ó. O carro aí deu uma pintada aqui no cofre. E o motor vai ficar assim, né? Porque destaca, né, mano? O motorzando desse jeito, né? Mano, o motor de twister no Fiesta. É isso mesmo que vocês estão vendo, mano. Olha aqui. E o Cauê já vai passar o chicote. Olha aqui. O Cauê arrancou tudo do bagunça que tinha no carro aqui, mano. Eu preciso de mais um carburador na hora que você voltar. Carburador? É. Não tem carburamento? Não tem. Tem um XR600 ali, certo? Não, tem que ser um carburamento de twister, mano. Carburamento original, né? Imagina. Imagina no metade desse trem aqui. Vamos em roça. Ele tinha um funcionete de XR400. Você quer ver se você vai parar. A moto não é tudo, hein, cara? Beleza, rapaziada. Vou provo de ser o carburador. O Cauê tá cuidando do interno do carro aqui, mano. E olha aqui. Pensa na doideira. Do que é esse volante aí, Cauê? Daqueles kart lá que não é desse. É dos kart? Peguei um lá. Nossa, maravilhoso volantinho, rapaziada, do kart. E esse negócio roxo aí atrás dele? Que gaste. Marboleta pra trocar de marcha. Marboleta? É. Vai trocar de marcha na marboleta? Claro, igual a Jetta. E aí o câmbio aí? Pra trocar as marchas do carro. E aqui troca a marcha do quê? É, vai ter seis marchas aqui e cinco aqui. Eita miséria. Ó, imagina. Você vai colocar aqui, ó. Primeira do carro. Aí você manda aqui, ó. Primeira da moto. Vamos. Aí. Opa. Aí você vai colocar a segunda do carro. Você consegue colocar mais seis aqui na moto. Ah, entendi. Aí você coloca o terceiro do carro. Você coloca mais seis na moto. Mais quatro. Quarta. Mano, trinta e seis marchas. Trinta e seis marchas? Trinta e seis marchas. Trinta e seis marchas. Que arrancou aqueles bagulhos e depois você vai voltar tudo de novo esses bagulhos aqui? Não, os bagulhos aqui estavam tudo quebrados, estavam tudo suados. Aí nós temos que mandar fazer um ou o que nós temos que fazer? É, vamos ver como é que vai ser. Porque nós vamos soldar as portas, né? Depois, futuramente, nós vamos soldar as portas. Vamos ver como é que vai ser. Rapaz. Rapaziada, olha aqui. Então o Coyer tirou tudo a burginha do carro. Mandou lavar os bancos. E, mano. E o motor aqui, como que está o andamento do motor aí, Coyer? Eita, caiu o negócio de novo. Ó. O chicote aqui. Ó, o Coyer já passou o chicote aqui. Aqui não tinha o chicote, ó. Já está passando o chicote. Já está fazendo o chicote ainda. Ó, aqui já fiz um chicote já para poder funcionar aqui os dois farolos. Uhum. Está a linha da bobina que já vai estar aqui, já vai ligar aqui. Certo. O relé de partida, o verificador, está tudo já no jeito já. O CDI está no jeito. Só que daí agora, falta o cabrador e o motor de partida. Só que daí é o seguinte. O tanque do carro, ele é mais baixo, né? Hã? Então ele não vai ter gravidade para chegar aqui. Entendi, não vai, né? Se a gente alimentar o tanque com a bomba de combustível para chegar aqui, vai consumir demais a energia do motor. Porque eu vou usar uma bateria de moto aqui, né? Por que não põe uma bateria de carro? Porque não dá para se carregar. Porque não vai ter energia para carregar ela de volta. É, isso aí. Se não estiver longe, não vai ficar como? Sem farol? Sem energia? Sem nada. Fica sem nada. Aí, nós vamos ter que fazer um tanque aqui em cima. Um tanque aqui em cima, pô. Aí, o que eu pensei? Hum. Peguei dois extintores de incêndio. Maroto. Ah, dois extintores. Vou soldar um no outro aqui, ó. Vou dar um no outro. Vou deixar ele bonitão. E vou pintar de azul. Esse vai ser o tanque da moto. Mas é pouco, não? Eu vou escrever nós. Nós? Nós, é. Mas é nós de um monte de gente ou é nós de nitro? Nós de óxido nitroso. Ah, nós de óxido nitroso. Fica a nós de, tipo, eu, você e os outros. Nós. Você é tudo nós, eles. Não, mas beleza, quantos vai caber aí dentro, aí? Quanto, quanto, quanto que ela bebe com o combustível? Quanto que a gente paga com o combustível? Com o combustível? É, com o combustível. Com o combustível. E aí? Eu acho que uns 9 litros, né? Mas não vai ser pouco pra nós dar um rolê pra praia, pra descer pros lugares aí? Então, aí tem esse... Aí deixa o tanque cheio pra tirar, vai tirando. Eu achei esse negócio que eu quero do seu pai. Nossa, era do barco do meu pai, daí, mano. Ah, e aí? Na hora que ele viu, já deu um pulo de saldo, né? É mesmo? Filho dele, correto. Isso aí, meu. Eu vi que pegou lá e jogou fora o meu motor. Joguei mesmo. Isso aqui, nós enche o combustível e deixa lá dentro, entendeu? Não, mas se nós enche o tanque mesmo, depois nós só rouba do tanque e põe pra esse tanque, entendeu? Nós roubamos nosso próprio e combustível pra pôr pra esse. Não dá certo? Não, eu tive uma ideia. Não dá certo, não? Tive uma ideia. Aqui tem a mangueira que vem do tanque e tem a que retorna. Certo. Dá pra nós pegar essas duas mangueiras e deixar ligado aqui, ó. Aí eu coloco um botão ali. Na hora que acabar esse combustível daqui, nós só apertamos o botão só e ele enche aqui. Aí, ó. Ah, você viu como que é? Tá ligado? Tipo assim, o tanque de combustível lá não tem como mandar combustível pra cá, porque é uma bomba elétrica, né? E uma bomba elétrica, a bateria de moto não vai conseguir ficar mandando combustível toda hora que vai acabar bater a... vai acabar a bateria. E se for... É. Se tampar uma bateria de carro aqui, a moto não vai conseguir carregar a bateria de carro. Então, resumindo, o que que não vai fazer? Vai encher o tanque normal e vai ter um tanque aqui na frente. É coisa só liga a bomba pra encher esse tanque, entendeu? Entendeu? Ah, moleque! Gostou ou não? Vamos sim. Aí, rapaziada, mas... Esse daqui vai ser azul. Azulzão, bonito. E vai até escrito nós. Nós, entendeu? Eu sei ele. Nós. É? Eu pensei no litro. Rapaziada, então a gente não vai ligar agora, porque o carro aí tá terminando a parte elétrica, vai dar pra dar o caburamento, cadê o caburamento tá aí já, né? Tá, já vamos... E, mas o pior, Bel, ali, que esse motor de parte dele, ele tem... Nenhum deu certo aqui, mano. Um tá funcionando, tá zoado o induzido, e o outro acho que é de estrada, né? Motor de partida aqui que a gente pegou, né? Ajeitou lá, achando que já ia chegar, já ia cantar. Motor de partida de estrada. E esse outro aqui, o outro eu achei lá, também não serve. Igual a estrada também, a compensação. Então, fora da história, nenhum deu certo. Nenhum deu certo. Então a gente vai ter que fazer esse corre. Mas tem o caburador já, né? Caburador quem? Cadê o caburador? E olha aqui a bagunça que ele tirou dentro do carro, mano. É tudo coisa velha, olha aqui, ó. Tem aqueles bagulho da porta, tudo quebrado. Olha aqui, tirou... Mano, tirou um monte de porcariada do carro. Caburador de twister mesmo, a gente vai usar, ó. Caburadorzinho. Não, não vou usar na borboleta, vai colocar o pistonete. Certo? Então... É isso aí. Vai colocar o caburadorzinho aqui. Top 10, Bonitex. E é isso aí, então, rapaziada. Então, próximo vídeo já vai funcionar ele, né, Cauê? Próximo vídeo já funciona, gente. Próximo vídeo, funcionamento do Fiesta Motor Twister. Quero fazer um teste depois. Ah? Vai fazer o carro mais econômico do Brasil. O carro mais econômico? Ah, não. Olha lá, K que é a autonomia dele. Olha lá, K que é a autonomia. Todo rolê que ele vai, ele pega e importa. Ele é zero por litro. Olha, minha moto tem estando pronto por litro. Não, mas dá pra não fazer isso. Dá pra não fazer aqui, porque é motor original. Mas eu acho que ele vai ser o carro mais gastão que ele. Será? Ai, esse motor só vai andar no talo só, mano. Eu acho que vai ficar gastão. Não é nada. A gente tem que ser econômico. Uns 22 faz. Que carro que faz 22 quilômetros por litro? Sem ser elétrico. Não. Não faz? Não existe? Não faz nem. Não existe? Então, esse vai fazer 22 quilômetros por litro. 22 quilômetros por litro. Se fizer 20, tá bom. Vai fazer 20. Então, é isso aí, rapaziada. Comenta o que vocês acharam. E, mano, dá um nome pra esse projeto aqui, mano. É um Fiesc motor de Twister. Dá um nome pra esse projeto. Que nome que esse cara vai dar, será? Fitur? Tui? 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 Tui esta? Tui feste. Tui feste? Sei lá, mano. Inventa um nome pra esse projeto. Se você tem alguma... Algum comentário pra fazer. Alguma crítica construtiva. Pra gente, às vezes, mudar. Às vezes, tem um cara um pouco mais inteligente que nós. Que dá um... Que dá um alô aí. Que fala, opa, o cara brilhou na nossa mente. Dá pra fazer isso daí mesmo. Menos burro. É. É menos burro que nós. É isso aí, então. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.